Um sonho que parecia distante. Para avançar até a decisão do Goianão, o Vila precisava reverter a vantagem adversária. E foi o que tornou a partida contra a Aparecidense e o Onésio Brasileiro Alvarenga ainda mais decisiva. E foi preciso entrar ligado logo de cara. O palpite de 3x0, aliás, era repetido como se fosse um mantra vila-novense. O vila-novense que está aqui hoje acredita, acredita de coração, porque futebol é jogado, gente. Tem oportunidade sim, bora para cima 3x0, hein? Hoje é 3x0 para o Vila Nova, sem sombra de dúvida. É a expectativa máxima, né? 3x0 para o Vila hoje. Na Aparecidense, a confiança vinha dos 2x0 conquistados na ida. Aparecidense! O Vila precisaria então guerrear. E logo aos 11 minutos, o João Vítor fogou o escanteio, o Henrique Almeida escorou e o Alisson marcou. 1x0 Vila Nova. É o coração, é vermelho, ei, 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 só vermelho o meu coração, é o meu coração. Menos de 5 minutos depois, o Henrique Almeida colocou o Estevam cara a cara com o Pedro Henrique para fazer Vila Nova 2x0. No fim do primeiro tempo, foi a vez do Henrique Almeida receber do Alisson para fazer 3x0 Vila Nova. Explosão de alegria no Oba. A torcida mal esperou o intervalo para entrar no ritmo da decisão. Hoje aqui, eu vim só para poder ver o Vila reverter esse placar e graças a Deus já está 3x0 no intervalo do primeiro tempo. Márcio Fernandes, mil desculpas meu amigo do céu, o que você fez em 3 jogos? Nenhum técnico fazia, vou ser sincero, nenhum técnico gente, vou ser sincero. A turma do Mateuzinho Fofão estava até querendo mais. Vila vai fazer 4 gols porque eu tenho 4 anos. Mas o 4º gol acabou não saindo. E o que agitou a torcida no segundo tempo foi a expulsão do Guilherme Nunes da Aparecidência. Não posso dizer que nós fizemos uma má partida, acho que nós fizemos um mau começo de jogo. Acredito que eles fizeram uma grande partida, eles fizeram valer a pena o mando. A torcida foi um 12º jogador desde o início. E no final, todos queriam mesmo era comemorar a passagem para a decisão. O Vila Nova está de volta à final do campeonato goiano, para a alegria de sua torcida. Eu tenho uma satafia, vou fazer só vapo, só vapo, só vapo, só vapo, só vapo, é vapo, é vapo. Estou querendo é o atleta e o atleta, vem é atleta. Vila Nova está de volta à final do campeonato goiano. Invocações, salve, salve galera, naquele abraço. O Vila Nova está na decisão do campeonato goiano com todo o merecimento do mundo. Marcelo Borges, bom dia. Sem dúvida, Arthur, um abraço a você e para o pessoal de casa. Ontem no primeiro tempo o Vila foi amassalador, foi perfeito, engoliu a Aparecidência. E eu concordo com o torcedor. Isso se deve pela chegada do Márcio Fernandes. Quem acreditava nesse potencial na reviravolta do Vila contra o Goiás, porque ele chegou dois dias antes, e nesse jogo contra o Aparecidência, que o resultado era adverso. Cara, a torcida do Vila merece. O Hugo Jorge, bravo, que faz uma administração de excelência, Arthur, eles merecem esse momento, cara. Que espetáculo. Sabe quem vai ganhar com isso? Nós que amamos o futebol, nós teremos dois grandes jogos na final do Goianão. E que rivalidade, hein? Espetacular. Adson de um lado, Hugo do outro. Márcio Fernandes de um lado, Jair Ventura do outro. Espetáculo. Se tem o Alisson de um lado, tem o Wagner Love do outro. Tem o Luiz Fernando de um lado, tem o Ralf do outro. Espetáculo. Nós vamos ficar aqui até amanhã falando. Tô com a memória boa, Arthur.